Então galera, não esquece aí de clicar no sininho e marcar aí pra receber as notificações do canal, beleza? O YouTube tá meio bugado, clica em salvar e pronto, vamos nessa pro vídeo. Fala galera do YouTube, aqui é a Sting, esse é o episódio de mais um vídeo e hoje eu tô com a participação muito ultra mega power fucking Blaster Master especial que é a participação de... Oi. De Oi, é, participação de Oi. Oi, muito bem-vindo ao meu canal, de volta. É, participação da minha esposa, Amanda. A gente tem umas participações, gravamos vídeos aí já de Minecraft, de The Sims e algumas coisas aqui no canal. Então vamos lá, a gente vai gravar agora a série desse jogo aí, a gente vai começar hoje essa série do Overcooked, que é um jogo que você, é o cozinheiro, né amor? E tem que... Muito legal. E tem que preparar as comidas, como é que eu acho que... Você tem esse cara bravo aqui. Eu vou com esse carinho de óculos aqui, vai ser branquelo, vai ser branquelo não, eu vou com esse aqui, ó, cadê o negão? Ai, esse primeiro estágio é o saco. Já começou reclamando do meu estágio, já. Não sei se tem como pôr esse aqui, tem não. Tá, vamos esperar aqui. Sem o seu boleto aí, ó, tá aí o outro lado do lado esquerdo, E a mulher está do lado direito. Passar esse aqui é porque ninguém está interessado nisso. Tem que fazer comida para o monstro, e bora... Caralho, não é melhor. Tá, vai aí. Como é que é, meu? É contigo aí, vai. Pera aí. Eu nem lembro direito das paradas a mais, mano. Vai lá. Eu tô jogando no teclado e a mulher tá jogando no controle. Por que é que tu me deu isso pra quê? Tá cortado já aqui do meu. Eu dei o próprio. Dei o porque tu... Por que é que tu me botou lá? Ah, porque ele já é mais rápido. Ih, precisa se acostumar de novo, hein. Ai. Já foi mais rápido, hein. Ai, tá coçando aqui, não é hora de coçar. Vai, pega, leva direto. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que diabos foi aquilo que... É um bug. Agora vai começar de verdade o jogo, né? Não, esse é um saco essa primeira fazer. Vai lá, amor, dirige o carro pra missão aí. Ah, para a primeira missão, que é essa cozinha aqui. Como fazer sopa? Aí a gente manja já, que a gente, você sabe, foi sopa. Vai ter uma sopa com a nós? Ah, como é que eu vou organizar aqui? Organizar aí a comida, a cozinha. Como é que vai ficar? Tu vai ficar onde? Organiza a cozinha aí, Dani? Eu tô aqui para as coisas, organizar o quê? Para dizer como é que vai ser aí. Oh, a sopa tá lá em cima, a panela. Tu vai ficar na panela, vai ficar cortando. Como é que vai fazer? Só uma cozinha, mamã. A chefe é calada, ela fica aí, nem nada. Vamos cortar, vamos cortar. Só tem uma panela. Eu levei para o mais longe, Dani, era para ter levado aqui, né? Vamos botar os pratos aí, hein? Eita, tu vai estar lá embaixo, hein? Beleza, vai. Leva de volta, bota aí, Natana. Bota logo as pratos aí, já. Já foi o primeiro, hein? Taca mais cebola aqui no bacão. Só tem cebola, né? Só, ó. Vamos pegar aqui, lavar ele pratito. Feito o prato, não ficou tão... Ah, não, ficou, ficou limpo, ficou limpo. Ó, tem mais outro aqui, hein? Dá tempo de lavar isso, será? Dá. Vamos botar esse aí, ó. Eu já... Eu sei. Beleza. Feito. Aqui. Vou botar mais cebolinha aqui. E aí eu vou cortar logo essas e vou tentar botar o prato. Ah, meu Deus. Ah, eu já não sei o que eu tô fazendo. Botar o prato. Só com essa música eu fico nervosa. Ah! Ah, meu Deus. Eu botei a cebola ali e eu ia embora. Vai, amor. Vem aqui, fica aqui, fica aqui. Que aí tu pega o prato. Pega o prato aqui, não. Aí, do outro lado. Não dá tempo, não. Dá. Vai, corre. Eita. Ximara, ia ficar... Ah, ia jogar responsabilidade pra mim. Responsabilidade final. Mas a gente conseguiu dar as estrelas. Chega, parceira. Vamos para o próximo estágio. Estágio dois. Fica aqui ou do outro lado? Eita, já peguei o grande e a gente é errado. Deixa aí no cantinho, então. Vai. Pega aí. Eu tenho que fazer a sopa e entregar aí, né? Como é que vai ser isso aqui, hein? Ah, lembrei. A gente fica aqui por fora, que é melhor. Vai dar uma... Precisa de cebola. Precisa de cebola. A sopa vai queimar. Vai cortar o tomate, vai. A sopa vai queimar. Precisa de trocar a cebola. Eita, que eu esqueci que esse aqui o bagulho é tenso. Cadê? Olha, tem uma sopa pronta já. Tu pega... Cebola aí? Não. É, cebola. Tomate pronto. Já tá lá no balcão. Ah, é? Minha por fora, boa, amor. Tomate de tomate. Tomate de tomate. Eu peço tomate, ela me dá um prato sujo. Oh, meu Deus, sai do meio. Tá, vamos lá. Vou cortar o tomate que falta. Vou botar aqui. Bota aí. Ó, tomate pronto. Tem um de tomate aí e tem um de cebola aqui. Caramba, esse estágio aí tá lascado. Dá igual a cebola. Será que vai dar? Eu nem botei aqui as tomates. Me dá mais um tomate. Tá aí, tô cortado já. Um bocado de tomate aí. Mas você tem um, são três pra fazer uma sopa, filha. Vai, bota aqui, bota aqui, cebola. Será que vai dar? Dá, dá uns 16 segundos aí. Pegou o segundo, lá, filha. Pegou um tomate, filha. A tomate valia mais. Ah, mas não tem prato bonito. É, vai dar até quanto. Vou falar. 160. Quanto era o... 330, não sei. Acho que é um tiro não. Tiramos aí. Eita, esse é aquele que mexe, né? É, o que mexe. Quando mexer, passa pro outro lado, né? Vai, vai. Corta aí nesse aí. Eita. Botei empanela sem parar. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tomara que eu ia ver. Ah, mas eu acho que faz assim. Aí. Cadê? Tem prato? Putz, os pratos estão tudo aqui, velho. Ó, ó, ó. Entrega, entrega. Não terminei de cortar ali. Ih, volta. Dá volta, dá volta, dá volta. Dá volta. Eu entrego. Vai, dá volta. Tem um... Falta... Ah, desce, almoçada, almoçada. Boa. Tem um aqui, ó. Ó, um cogumelo pronto. Não, mas eu tô jogando isso no lixo! Tô jogando no lixo! Eu não sei, eu não sei. Aqui, ó, tem um pronto aqui, ó. Dá muita pressão. A cebola não precisa não. A cebola tá cortada, mas não precisa. Precisa de tomadas. Vou ficar aqui, que eu tô com medo de queimar. Tô sabendo ligar com isso. Vai, vai, vai. Dá volta. Tem que servir esse prato. Ah, meu Deus. Eu passo pra lá. Eu sou o cogumelo pronto aí. Vai, serve. Serve. Não, não, não. Passa a panela pra cá. Pega o prato lá. Tomate, vai. Tomate, tem que ser bom. Que pau, eu disse, dorme, né? Não dá pra pegar isso. Vai. Cebola, cebola, tem que não tem. Tomate e cebola agora. Mais dois tomates e... E dois cebolas. Isso. Deixa, deixa, faz tomate. Agora é a produtividade. Pegue os pratos, que já vai sair o mesmo tempo, já. Cebola pronta. Tomate pronto. Lascou. Consegui, botar panela lá. Isso é de que? Cogumelo de novo. Isso. Vai dar de novo. Só bota no balcão direito, né? Vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Ainda mais que tava fora do futuro. Maravilha. Será que deu 200? A gente fez quanto? Eeeeee! 6, carro de 6. Puta! E aí? Mais uma? Tentar mais uma? Mais uma. Se não rolar, a gente fica... Deixa pro próximo episódio. Beleza? Vamos lá. Tô sentindo que vai vir cogumelo. Então, beleza. Mota aí no balcão. Cogumelo, é da cebola. Tá, deixa aqui então, por enquanto. Bora do balcão. Vai, corta nesse aí. Bom. Tomate pronto. Tomate pronto. Consegui, velho. Fica aqui, vai botar. Fica aqui, vai botar. Columelo, vamos ficar aqui. Precisa de cebola. Tem aí, corta e volta na panela, tá de boa. Vai, vai, vai. Tomate não precisa, né? Não sei por que tem esse tomate aqui. É cogumelo a próxima. Isso. Agora sim, hein? O próximo é tomate, ó. Tomate tem aqui, que a gente deixou guardado já que fora. Faltam cebola, né? Ali, tira a cebola do fogo. Tira a cebola do fogo. Não tá putando aí, não. Agora tá, vai botar. Isso. Faltam tomate, né? Vai virar o negócio aí. Bota lá. E, ó, tem um prato da tua esquerda ali. Vai, vai. Fica aí, fica aí toda volta agora. Fica aí toda volta. Tem um prato pronto, cebola ali, ó. Ó o tomate aí, graças a Deus. Botei no lixo sem querer. Ô, cogumelo. Vai ter meu canal. É, precisa de tomate. Já foi cebola. Cebola agora, ó. Bota aqui logo e vai buscar mais. São duas de cogumelo. Duas de cogumelo? É. Então eu vou botar na outra panela agora pra você ir rápido. Ó, fica. Cadê o prato? Cadê o prato? Tem um prato aqui. Cadê o prato? Eita, que coisa fera, hein? Essa ideia de botar a panela aqui já foi boa, hein? Porque já vai direto. Agora tá pronto aí. Aí, vocês tomate. Dois tomates e depois três cogumelos. Vai, fica aqui. Fica aqui. Vai lá. Pega lá. Agora tem um tomate aqui que vai coisar. Não, não. Vou entregar. Pega aí o tomate agora. Ah, mas a gente já tá com 200. Se a gente conseguir. Fechamos o programa. Pode enrolar aí. Aê, conseguimos. É só, gente. Garantiu em 28. Não consigo falar e fazer as coisas não. Fico nervoso. Se eu ir trabalhar com o coração, mano. É isso aí, né, amor? É isso aí, galera. Clica no gostei, se inscreve no canal. E ativa o sino. E vem pra cá ver os vídeos. Porque o YouTube não manda notificação. E é isso. Falou, tchau. É, né? Então, a despida dessa aí. Rápida e objetiva. Então é isso, galera. Deixa aí um gostei. Não esquece de deixar nos comentários. Se você quer que a Amanda continue jogando comigo. Pra se seguir continuar. É, tem que comentar. Se não tiver nenhum comentário, eu não vou. Ela disse que não vai mais jogar. Então é isso aí. Fica por aqui. Um grande abraço. É o que que eu ia falar? Um grande abraço. E... Fui. Fui. Fui.